A CIDADE NO BRASIL 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 Que no vazio do cigarro que o louco fumava Minha mãe dizia que nós tem que ir pra frente Nem sempre que andar pra frente Pra trás não vai ter nada daquilo que já foi visto Palavra clara e rajada, tá tipo pente Segura o que tá na mente, apaga a aldeira de bandido Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Tento tentar te entender Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Tento tentar te entender Sabe o quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro do fogo que me enganou Sem comer caviar Porque se não te ama favela O quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro do fogo que ninguém amassou Sem comer caviar Porque nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez Outra vez O nosso canta E a favela vai ser feliz Vou tá lá pra comemorar Vou tá lá pra comemorar Já disse o ar lindo O ch Near O chutei Hay o chutei Abandonado E o chutei E continua Abandonado Aumenta eu não consigo conter Eu imagino sua voz louca me pedindo Tira a roupa com vontade de fazer o que? Ela chamou, ela me quer Ela falando que tá tarde e quer ficar Que o Bertacari amanhã vai melhorar Essa eu conheço, mas eu deixo me enganar Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Me puxa na cama, me beija, me arranha 20 e 24 é TBT Calma amor, por favor Olha esse vestidinho Calma amor, por favor Você desce me olhando bem devagarinho Só rir, aqui eu estou te filmando Em 4K, fazendo amor que nunca fez Só rir, o celular tá gravando Se der saudade, você sabe, é só apertar o play Costurado, ando quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalado Daquele jeito que invejoso não gosta Trajado de grife, botado de nota Nem aí pra perreco e fofoca Só a felicidade importa Jamais vai viver da paz Quem dá atenção pra quem causa discórdia A gente tem mais que lutar A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir Um foguete eu vou buscar Vem lá, vem lá Vem lá que tratar conduzir Quem foi de desacreditar Vai ter que olhar e ouvir Na pista De bolso cheio de grana E se elas querem montar, tem moto E se elas querem montar, tem moto E se elas querem montar, e se elas querem montar Ai, 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 na pista De bolso cheio de grana E se elas querem montar, tem moto E se elas querem montar, tem moto E se elas querem montar, e se elas querem montar E se elas querem montar, e se elas querem montar Peraí, coma ai, coma ai, coma ai, coma ai Da que eu sou louco por você E meu ponto fraco é o brilho do seu olhar Não adianta chegar, ficar de cara feia Que eu conheci o funk antes de te namorar E é você que eu sei A pessoa certa Seu corpo bronzeado, lembrei Queimando o baseado, fiquei Pensando, sonhando, viver, te mostrei Que nas madrugadas Que seu corpo se esquenta no meu Que nas madrugadas Que esse preto marreto é só seu Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar o vinho até o sol raiar Mas pra eliminar, foi no sofá Foi no sofá, foi no sofá Diz pra mim que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece Sendo assim, é melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Ver se aceita ou me esquece Diz pra mim que esse jeito louco não funciona Diz pra mim que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece Sendo assim, é melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Ver se aceita ou me esquece E isso é papel, velho E a que nem me esquece E um reconhe o que me esquece E um Jono E aí